Uma comissão do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos em Altamira conversou com moradores da antiga comunidade Santo Antônio e visitou áreas de risco em que as famílias podem ter suas residências demolidas. O objetivo é avaliar os impactos já causados pela construção da usina de Belo Monte. No depoimento de seu Hélio, a tristeza pela comunidade que foi destruída. O local onde ficava a antiga Grovila Santo Antônio, no quilômetro 55 da BR-230, hoje virou estacionamento para o canteiro de obras de Belo Monte. Atenta aos depoimentos, a comissão, que faz parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos, anotava as denúncias para fazer um relatório final. O meu pensamento hoje é o seguinte, a nossa comunidade não merecia sair da maneira que saiu. Mas como a gente não tinha experiência de barragem, a gente não tinha, e na verdade a gente nem acreditava que isso vinha, né? A gente não se preparou. E esse problema de nós não se preparar, nós pagamos caro por isso. As famílias da Grovila disseram que tiveram de aceitar os valores baixos colocados pela Nostra Energia para indenizações e cartas de crédito. Ainda segundo os ex-moradores da comunidade, nenhuma capacitação profissional foi feita pela Nostra Energia. E a proposta de reconstrução da Grovila em um novo local perto do rio para manter a atividade pesqueira também não foi cumprida. Eu acho que é uma mudança muito radical. A saída do povo da comunidade, né? Para um local diferente, no caso, hoje eu estou 73 quilômetros longe de um rio que eu passei 25 anos dentro dele. Então essa é uma mudança muito difícil para a gente, porque a gente tinha um trabalho. E hoje, na verdade, eu não tenho, porque eu vivo de bico, né? Então eu não posso dizer que tenho um trabalho. Outra comissão do Conselho Nacional recebia as denúncias dos movimentos sociais. Entre as reclamações, estavam a falta de moradia para os atingidos, índice alto de violência, problemas na educação e categorias que não foram reconhecidas por Belo Monte. Por isso que o pessoal da comissão, através do MAB, através do Chingo Viva, através do Fórum de Defesa de Altamira, vem sempre trazendo, sempre chamando as categorias para as reuniões. E aí cada representante da sua categoria coloca o problema que está acontecendo, coloca o que não está sendo atendido. E como hoje, coloca também quais são as violações do direito. Logo depois de ouvir os ex-moradores da Grovila Santo Antônio, a comissão visitou famílias atingidas no bairro Invasão dos Padres. O objetivo dessa inspeção é entender o que está acontecendo. Por que o pescador está dizendo que não pode mais pescar. Se é uma exigência do processo, a manutenção da vida, do modo de vida e de condições pelo menos iguais às que as pessoas tinham antes. Entre as duas famílias ouvidas, estava a de Dona Maria. A agricultora, que mora na reserva do Rio Iriri, comprou esta casa aqui na cidade para vender os produtos produzidos na propriedade. Mas segundo ela, a Nostra Energia teria ameaçado derrubar a residência. Dizendo que Dona Maria não teria direito à indenização por ter duas moradias. É isso que a Nostra Energia trouxe para mim. Foi muita tristeza no meu coração, porque hoje eu estou sofrendo longe do meu sim. Porque eu tenho de ficar aqui nessa casa, porque eu tenho medo de uma hora para a outra eles iam derrubar a minha casa. E aí, onde é que eu vou ficar jogada? Eles falaram para mim que eu não tenho direito na minha casa, só tenho direito na indenização. Mas eu estou quase desistindo, porque eu já estou muito tempo longe do meu sim, gastando o que eu não tinha. O Procurador Federal dos Direitos dos Cidadãos disse que as violações dos direitos humanos causadas pelo empreendimento são visíveis. Todas essas demandas apresentadas serão colocadas em um relatório final, para apresentação na audiência pública que acontecerá amanhã à tarde. E para a nossa tristeza, a gente está verificando que a interpretação que infelizmente o consórcio tem dado é a pior possível para essas populações. Nós imaginávamos que era o momento do empreendimento ser generoso em relação a isso. Até porque em termos de indenização de valores absolutos, isso não é nada. Isso são centavos em razão do que se gastou nisso aqui. Encerra hoje o período prorrogado da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui no Pará, mais de 60% do público-alvo já foi imunizado. Quem tem mais informações é a Tamila Almeida. Marcos, a campanha de vacinação contra a gripe termina hoje. E aqui no Pará, mais de 990 mil pessoas já foram vacinadas. O que representa 66,97% do público-alvo. O público prioritário são idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres com até 45 dias de parto. Trabalhadores da área da saúde, indígenas, detentos e trabalhadores do sistema prisional. A vacina protege contra três subtipos do vírus, que é H1N1, H3N2 e influenza B. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E você acompanha no próximo bloco, Igreja de Belém celebra Corpus Christi e um bate-papo com Lúcio Mouzinho.